Seis ginastas de competição fugiram da guerra da Ucrânia e reencontraram em Guimarães uma casa a paz e os sonhos. Treinam mais de cinco horas por dia, seis dias por semana. Acompanhadas pelas mães e outros familiares, foram fugindo de país para país, até que Adriana Castro recorreu à rede de contactos que tinha na Ucrânia para prosseguir com o treino, mas sobretudo com o acolhimento das meninas. Eu estudei na Ucrânia seis anos, fiz lá a minha formação universitária na área da ginástica rítmica e com os contactos que tinha de lá, várias amigas minhas treinadoras destas meninas em Kiev me pediram para as acolher e então Guimarães iniciou este processo de acolhimento, chegamos a ter cá em Guimarães 25, 26 pessoas, duas já foram embora, o resto continua conosco, entre os familiares destas meninas, avós, irmãos, mães, mais recentemente já veio um pai, também conseguiu sair, portanto foi assim que elas chegaram cá. A ginástica rítmica é um dos desportos nacionais da Ucrânia, assim que as atletas não perderam tempo em começar a competir. Elas mal chegaram, começaram a competir cá em Portugal, pelo Guimarães Jim, foram ao campeonato nacional, uma delas venceu o campeonato nacional, sénior, portanto não pôde receber a medalha, mas foi ela que conseguiu a melhor classificação. O acolhimento das atletas foi só possível por vários apoios de particulares e empresas vimarãenses, mas sem esta treinadora experiente em Rússia em ginástica rítmica, os treinos teriam de ser adiados, num desporto em que é essencial começar a praticar o mais cedo possível. O facto de eu falar russo também facilita muito a comunicação e o clube abriu as portas e elas estão alojadas em casas que nós arranjamos, portanto sem pagarem a renda, sem pagarem água, luz, internet, portanto isso está tudo assegurado por pessoas que ajudaram o clube, claro que não foi o clube que, o clube não tem essas condições, mas particulares e empresas que nos ajudaram e que as acolheram. Eu própria também me disponibilizei logo, portanto não sabia que ia tomar estas proporções que tomou, mas estava disposta a ajudar da maneira que conseguisse e foram chegando. Um caso engraçado, das seis meninas, uma delas não é de Kiev, é de Kharkiv, que é uma cidade que foi logo muito atacada desde o início da guerra e ela teve 20 dias num bunker e só ao fim de 20 dias é que conseguiu sair da cidade com a mãe e vieram de carro até Vizela, que está um grupo de futebolistas em Vizela, que ela conhecia, uma amiga que veio com eles. Entretanto, a Federação da Ucrânia criou uma base de dados e o Guimajim foi logo dos primeiros clubes a dizer que estava pronto para receber ginastas. E quando elas chegaram a Vizela, foram à procura de clubes com ginástica rítmica aqui na zona e ligaram-me para o Guimajim. Portanto, dessa menina eu não conheço a treinadora, não foi diretamente comigo, mas essa base de dados ajudou-o a chegar a nós também. Adriana Castro revela ainda que há a possibilidade de algumas destas ginastas virem a competir por Portugal. Já está em curso o processo de naturalização da ginasta que venceu o Campeonato Nacional Sénior em julho do ano passado, mas que não pôde receber a medalha. Obrigado. Obrigado.